Final de ano, mimos, presentes, decoração. Tudo up e garimpou novidades na Decotêxtil americana. Confira! O vermelho, o verde e o dourado, combinações tradicionais do Natal, deixam a época mais festiva do ano ainda mais charmosa. Mas, aqui na Decotêxtil, há um universo de possibilidades. Basta usar a criatividade. Música O clima natalino já é destaque e impressiona pelos detalhes. O Menino Jesus, na manjedoura, traz a magia através dos presépios. Aos poucos, os pinheiros crus vão tomando forma com bolas diversificadas. Nesta temporada, as bolas são espelhadas em pedrarias e as elegantes bolas de vidro, que são sinônimo de sofisticação. As poescentias, plantas típicas do Natal, ganharam várias cores e texturas. High-tech, metalizada, dourada e em vermelho tradicional. O Papai Noel enfeita o potavelas. E a casa ganha contornos alegres até nos pesos de pota, com motivos natalinos. O Natal também está presente nas almofadas, sob medida, carro-chefe, na Decor Têxtil. E entre as novidades que acabaram de chegar, uma linha completa de vasos, almofadas e objetos decorativos inspirados nos azulejos portugueses. Já as abraçadeiras, também conhecidas por pingente de cortinas, estão puro charme, em fios de seda e pedrarias que mais parecem verdadeiras joias. Música 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 Música